Que 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 ela coro, que 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 ela coro Oluaê, que feogum, a coro onire Oluaê, Itadã, a coro onire Que 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 ela coro, que 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 ela coro Oluaê, que feogum, a coro onire Oluaê, Itadã, a coro onire Tenha força e o poder de quem nasceu com um olho Machado de ferro na mão Suba no vencedor, eu sei o que sou Ninguém me tira isso não Tenho um tambor de aço Vou abrindo os caminhos Não se preocupe comigo, nego Que eu não ando sozinho, não Cria da rua, produto do morro Sete esparta, risco o chão Orgulhê, contenção Cria azul, proteção Que 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 ela coro Que 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 ela coro Coluae, que foi o bom Acoronirei 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 Tamo na luta, ferro e fogo Eu tenho a urgência do tempo lento Zona Norte, fundamento Chamoiá, traz o vento Matacori, meu guerrilho, seja meu caminho Meus pés e meu ar Sou da falange de Jorge, carinho, orixás Mas a terra e o mar Tenho um tambor de aço Vou abrindo os caminhos Não se preocupe comigo, nego Que eu não ando sozinho, não Que 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 ela coro Que 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 ela coro Coluae, que foi o bom Acoronirei 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 Yeah! Yeah! comments Obrigado.